Porque quem pulou do avião, acho que chega direto, não tem nenhum... O Jorge é pouco. O Pedro deve ficar, tem uma galera colocando pra lá. Eu tô aqui, eu só tô... Acabando com ele. Ah, caralho, eu comprei esse moletom faz um mês, mano. Foi nos meus testes de roupa da Supreme e da China. É o do Rick and Morty? É o do Rick and Morty. Se você não gostar, dá ele pra mim, mano. É sério, não pode? Nossa, que vagabundo, meu Deus. Não vou usar esse negócio não, mano. Pior que ele é bonito, né, mano? Esse negócio fosse de original. Não, não mostra não, senão nós não é que vão saber que é a China. Não pode mostrar não. Quando os Airos não é que vão falar Caralho, não, que é esse moletom da Supreme, hein? Eu vou falar, porra, esse é, mano. Olha o Pedro matando os FK lá, que sujo, cara. Tchau, meu amor, te amo. Beijo. O Pedro é no agento, né, mano? Depois ele ainda vai ficar se gabando, ó, o Giga. Ah, matei nos 50. Matei 15. Ah, matei 15. Fica porra, Pedro. Mas o cara tá mais que cá, não? Dá aí, prova, prova que o cara vai ficar. Olha que ridículo, mano. Ah, você me pediu pro Breeze aí, mano. Não queria falar nada não, mano. Que? Quem já usou isso aí foi o Breeze, porra? Uhum, uhum. O Breeze fez isso também. Ué, mas não é porque um fez que o outro pode fazer. Se seus amigos pular do prédio, você vai pular também? Porra, claro. Então, ridículo. Peguei aqui, apunha. Meu pai que falava só, pô, se seus amigos pular do prédio vai pular, se a minha vida continuar essa merda, eu vou. Mas pai, todo mundo colou na prova. Pode ser boa, hein? Todo mundo colou na prova, boa. Mas pai, todo mundo colou. Se todo mundo pular do prédio, você vai pular também. Aí o Sérgio mandava assim, minha vida continuar essa merda, eu vou. Caralho, pesado demais. Minha vida continuar essa merda que tá? Explica muita coisa. Agora eu vou pegar as bandagens, vou ficar mais nesse brilho que eu fiquei, não. Eu tô manuco. E os moleques tão pedindo pra mostrar o moletas? Demorou, vou mostrar o moletas com os vães, mas enfim. Não pode depois me trombar e falar, caralho, Patife, esse é o da China? Na dúvida, fala que é o original. Chegou rápido até. Não, mas aquele moletom lembra quando a gente comprou? Mil e Ducas, velho. Ó, tem capa 2 aqui nessa vila que eu tô. Vou fazer o seguinte, queridos. Depois na live, vou pegar o moletas, o original da Supreme que eu tenho e o fake. Aí vocês descobrem qual que é o original e qual que é o fake. Demorou? Eu já falei que você comprou do Rick and Morty. E daí, meu, tem o original do Rick and Morty também. Ah, você tem? Tem. Ah, que sujo. Mentira, não tenho não. Nem existe esse moletom do Rick and Morty. Verdade, mas esquece o assunto, porra. Ah, esquece que vocês sabem que o falso é o do Rick and Morty, viu, velho? Ah, produto de Xing Ling é o que? Ah, não, mano. Eu vou te falar que eu vi esse bagulho aqui. Eu comprei a capinha lá também. Essas bagulhas da Supreme que vêm de Xing Ling é tudo muito ruim, mano. Os original é tudo muito top e os Xing Ling é terribilmente vagabundo. Mano, maluco. Tem uma galera que compra tênis Xing Ling também, né? Oita, tô levantindo, tô levantindo, tô levantindo, tô levantindo. Fui eu. Ah, sério, Estarinho? Pô, eu tava pegando o macarrão, velho. Ah, pra você focar no jogo, mano. Porra. Ah, pistoladinha. Pistola aí, aqui mesmo. Não, mas tênis Xing Ling não pode comprar, não, mano. Cês tão muito louco. O bagulho entorta seu pé, velho. Ah, mano, eu vou te falar. Blusa, blusa, camiseta, mano. Nós que ainda fica em casa só, foda-se, mano. Eu mesmo. Eu uso roupa da Ubisoft, não vou usar roupa pirata? Vai tomar no cu. Não, mas pra não dar Ubisoft, não olha pra caralho, velho. Ah, alguns. Ô, Badfi. Fala, turma. Eu não uso a camiseta da Azubo, da E3 de 2015 até hoje? E a camiseta da Azubo, da BGS, é do caralho. Ah, não é da E3, que é da hora. A da E3 é da hora pra caralho. Não, a da E3, a da BGS se desmanchou em duas lavadas. A da BGS tá aí firme forte até hoje, velho. A da E3. A da BGS, a da E3 é top, mano. A da E3 é muito top, velho. Virou, agora já tá meio velhinha, já tô usando de pijama, mas é meu pijama. Então, eu joguei lá fora depois que eu fui transferido aí pra Twitch, mas... Mas eu usei durante muito tempo de pijama também. Entendi. Assinou o contrato, todo o equipamento da Azubo queimou, né? É, todo o equipamento, as três camisetas da Azubo. E eu ganhei todas, da Twitch, eu fui lá e gastei uma fortuna na loja da Twitch. Mano, aê, Lucas, tá ouvindo a live, né? Mas é verdade, a Pedro e o Lucas vê que eu amo a Twitch. Ô, eu vi... Tá ligado que vocês ganharam na Twitch com o bagulho que segura a credencial? Uhum. Tem nego vendendo por 45 reais. O tirante? É? Ah, inclusive, Pedro, eu tô com o seu capa, viu? Tá guardado aqui. Vou falar isso só. Ah, e daqui a duas semanas eu tô em São Paulo. Mano. Se trombo eu te levo. Ué, você não volta mais pro Canadá, não? Cara, desculpa, Sérinha. Você vai ter que me aguentar mais um tempinho, mano. Só no final do ano que eu volto. Começando o frio, você foi embora, né? Caralho, merda. A pessoa fica frio lá, eu falei, ha! Ah, a questão não é nem te aturar, mano. É que eu acho que um cara que mora no Canadá, o Brasil deve ser uma merda. Um cara que mora em qualquer país, o Brasil é uma merda. Ah, então, mas a gente aguenta um pouquinho. Ficou tá frio lá no País Bom, a gente aguenta. Não, as camisetas são top, velho. Não é que tão zoando aqui. Uma vez eu usei uma camiseta do Assassin's Creed, mano. Caralho, todo mundo me parou. Você tem onde comprou essa camiseta, mano? Não, algumas são bonitas. E a Ubi não tá me pagando. A Ubi não tá me pagando. Eu não tô falando da qualidade do bagulho. Tô falando das estampas. Ah, são bonitas. Meu Deus, tem umas estampas que só... São bonitas. Ô, mano, até hoje todo mundo olha aquela do Unshot One Queue, quer descolar também. A cara é bonita. É a única que é legal, mano. Para, mano, para. Fala outra. O boné do Watch Dogs? Ah, você tá maluco. Não entende? Ah, é muito louco, tio. O boné do Watch Dogs é monstro, filho. Não, a estampa pode ser bonita desse boné. Agora, boné eu entendo. Mas o bonézinho... Ah, não, o bonézinho é bem meia boca. Ele é raso. O ruim dele é que ele é raso. Não, mas você tem um puta bagulho da hora que nem Rainbow Six. Aí você faz o bonézinho só a minha vermelha lá, bem amarela e símbolo do jogo. Achei, achei meia. Ah, mas você tem um boné bem mais legal, hein, Potifin, que eu te dei. Você tem um boné bem mais legal. Os do Control 2 são todos maneiros. Tanto roxo quanto laranja. E o... Da hora pra caralho. Do Control 2, pelo menos ele é fundinho, não é ratinho. E a jaqueta que eu ia ganhar, mas o Stereo me fudeu? Ah, ninguém gostou daquela jaqueta. Porra, eu adorei, caralho. Até o Lipão ficou bonito na jaqueta, velho. O Funk deixou a dele no hotel. É moral, velho. O Funk deixou a dele no hotel. Caralho, velho. Eu aqui querendo a porra da jaqueta, os caras jogando fora. Olha aí. Viu, Pedrinho? Na próxima me dá, foda-se. É, pois é, né. Se o Stereo não tivesse me fodido, eu te dá, velho. Cusão, cuzão. Pedrinho aí, esse miorro é da galera. E falou depois, não, Potifin, te dou uma jaqueta. Falei, então eu quero uma jaqueta. Ele nunca deu a jaqueta. E nem vou dar. Olha aí, ó aí, cuzão. Cris, a gente tá mega separado, né? Agora que eu vi, o Giga tá lá atrás, o Pedro. Sim, eu tenho uma 4X pra cada um, um compensador pra cada um. Ô, louco. Mas eu preciso de uma arma, não tenho arma ainda. Carga, sabe o que é pior? Eu passei por uma M4, velho. Chega aí. Ó, a 4X eu tenho, não precisa não. Compensador eu quero. Tem bundinho? Tu tá de M4? Tô, tô. Ai, boa, caralho. Beleza, tamo Toto, nice. Mano, é pior que eu passei por uma M4, Giga. É naquelas casas... Eu não sei se vale a pena cortar. Ah, deixa quieta, vambora. Daqui a pouco a gente vai achar uma. Tô com uma Umpa aqui, dá pra... Vai ter uma M4 aqui agora. Bora. Nessa casa. Ah, tem M16 aqui. Eu tô sem coliche até agora, hein? Tem duas capa 2 aqui. Watch Dogs 2 eu quero que queime no Marmory do Inferno. Mas o Watch Dogs 2 é bom para caralho. E o estilo do boné animal. Ah lá, pronto. Achei uma escara aqui. Você tem que ir no Inferno? O maluquinho falou que o Watch Dogs 1 ele quer queime no Inferno. Pior que eu não achei tão ruim, mano. Só uma giguinha. Só para eu ficar com reserva. Ah? Você viu que tem uma... Aí, né? Ih, nem tinha visto. Eu peguei uma escara aqui. Mas eu gosto de jogar com as duas. Tudo bem, tudo bem. Não foi o que passou. Vai, não foi o que passou. Você pulou muito na frente do carro. Não tem o que fazer. Eu devia ter ficado atrás da grave. Quer 4x? É, vacilei, vacilei. 4x, compensador. Vou dar essa folga para o Pedrinho, que a culpa foi muito minha agora. Ainda buzinei. Pois é. Tem mais uma 4x aqui, ó. Vai ser para o Stereo, vai ser para o Stereo. Eu já tenho. Ah, não, Laser. Laser eu quero, Laser eu quero. Eu que dropei. Então vou jogar fora essa 4x aqui, maluco. Não, guarda ela, guarda. Eu guardo, eu guardo. Eu seguro, eu seguro. Eu estou para o Stereo. Eu estou com uma. Ele já tem. Tem? Acabei de dropar uma no chão. Ah, então sobrou 4x. Talvez não. Tá bom. Vamos de carro para algum lugar agora? Cara, acho que o negócio é se a gente ir ali para as montanhas e tal. Bom, vamos esperar fechar, foda-se. Antes da gente ir. Vamos para as colinas? Run to the rest. Aquela vila ali está aberta. A Stereo está chegando. Os caras parecem estão na direita, hein. Na Disney? Sim. Vamos lá. Vamos lá para a Disney. Vamos lá para a Disney. Joga a COD, mas sai de jogar a COD, credo. Patife, quanto que é o boné do Rainbow? Não sei não, mas acho que não sei que não está conto. É bonito o boné, mas eu acho muito simples. O do Watch Dogs é top. O do Watch Dogs é boné nível... Caralho, que susto. Tem um dropzinho ali, hein. O do AC é bonito também. O Assassin's Creed tem a aba vermelha e tal. Tem um toque. Eu acho que a Ubi mandou bem nas roupas. Só que podia, no boné do Rainbow, podia ter feito um bagulho muito louco, mano. Podia ter feito um bonezinho da Ash. Puta que pariu. Aí embaixo, assim, ó. Está aba reta, bonezinho da Ash. Embaixo, uma estampinha do Rainbow maneira na aba, assim. Porra, ia ser irado. Airdrop, 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 ou não? Estou indo com a fúria aí, ó. Vamos embora. Vamos ver onde vai cair. A gente para um pouquinho longe. Mata quem for. Vai cair dentro aberto, hein. Ó, ó. Contêiner tem bala. Cidade tem bala. O bagulho é parar aqui nessas casas mesmo. Tá nem mais vendo essa porra. Tá em cima da gente. Tá exatamente em cima da gente. Vai cair aqui, ó. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Caiu. Vai lá, lutei alguém aí. Eu não vou lá, não. Fica dando cover aqui. Luteou? Aham. Lutei e sai correndo. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. É o 24? É o 24. Boa. Vem, 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 vem. Eu tô com a gente. Taca de pau, Giga. Onde, 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 onde? Não, o centro é os containers, mano. Pega containers, pega containers. Vai, pega um galpão. Pega o galpão lá da direita. O mais para a direita, lá, Giga. Esse ou lá embaixo? Aqui, aqui, aqui. Tá bom, aqui, tá bom, aqui, tá bom. Vai ter bastante visão aqui, ó. Tem um snipe bom aqui, ó. Se liga. Aqui, Giga, pera aí. Eu tenho uma 8x sobrando. Não, o snipe que eu tô falando, tipo assim, tem posição, ó. Sobe nessas caixas do canto, assim. Assim, ó, que a gente tem visão da porra toda, aqui, ó. Eu dropei uma 8 aqui, ninguém quer? Eu quero. Quer. Parece que ninguém veio pra cá lutear, mano. Opa. Opa. Foi do lado pobre, não foi, não? Sei, não. Quem que atirou? Estou atrás, na frente do nosso carro. Na frente do nosso carro, na casinha. Perto? Boeiro, bem perto. Nos containers? Não, estou na casinha de... Já vi, já vi, já vi, já vi. Eu ainda não vi, velho. Estou na torrezinha azul aqui fora. Fora a drive drive. Estou vendo, estou vendo. Nossa, esse cara é todo estilo. Giga, fica aí, fica aí. Eu vou levantar o Pedro. Está vindo um carro atrás. De onde a gente veio? Levei um já. Tem alguém? Atrás, atrás. Olha, olha, olha. Estou vendo. Pedro, vem pra cá, vem pra cá. A gente vai levar. Vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá. Vem, vem, vem. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Boa. Estou dando cover, vem. Fica aí, fica aí, fica aí. Tá, eu vou dar aquela casa ali e vai morrer. O Israel está rujando nos caras da torre perto da gente. Tem cura, Pedro? Tem. Deitei mais um. Aqui, aqui, aqui. Deitei um. Vai ser um rujoso. Morreu todo mundo. Ah, ele caiu fedendo. Caiu direto. Caiu fedendo aqui. Tem um capacete de dois aqui fora, Pedro. Estou ligado. Compensador, hein? Tem um capacete de hit aí. Tem capa dois aqui, Pedro, pra você. Eu peguei, eu peguei. Preciso de bala de AK. Aí, tem aqui. Balas em geral, na verdade. Eu tenho 15 balas de AK e dá pra dropar... Não, já tem, já tem. Já está de boa. 5, 5,6. Pode ser umas 30. Um pentezinho já está. Como é que estava esse cara aí, Sten? Oh, mochilado. Caralho, hein? 120. Parou. Lá no drop, lá no drop. Levei um já. Ficou louco. Ficou louco. Está atrás do drop. Tá, tem um atrás do drop e tem um atrás da casa. Tem um atrás da casa também. Vamos cercar eles. O carro ele abandonou. Vai rezar, vai rezar o cara da... Ele não tem visão, não. Estou de longe, estou de longe. Estou abrindo aqui. Ó, foi para trás da casa, lá. Está atrás da casa azul, lá do drop. Rezaram o cara que eu derrubei. Tá. Ele foi para trás da casa azul. Tá, eu estou aqui olhando atrás da casa azul, eles não estão aparecendo aqui, não. O cara acabou de correr lá, velho. É, ele acabou de estar lá também. Ele deve estar deitado. Ele deitou aqui atrás, bem no cantinho, bem no V. Ah, puta, não sei, não sei se ele... Estéreo está chegando... Ah, estou vendo. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou vendo ele, estou vendo ele, estou vendo ele também. Errei. Puta que pariu. Deitei. Dei uma nele, Estéreo. Dei uma nele, dei uma nele. Dei uma no outro. Correu, correu, correu. Está correndo para o carro. Tem mais um só, tem mais um só. Já tomou uma de M24. Ah, tem uma atrás do outro. Deu uma atrás do drop ainda. Ele correu na direção do carro. Matou? Matou? Boa. Eu fiz 5-5-6, galera, estou zoado. Também preciso. Outro drop. Muito bom atirar com essa arma, mano. 5-5-6 até não poder mais, mas KS. Essa parte daqui eu estou sniper americano, filho. Não matei ninguém, mas estou na posição de sniper. Bom, estou bem, 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 bem agora. O drop está caindo nos containers, dá para pegar. Ó, vamos lá. Estou na água, sei lá. Acho que vai cair na água, esse. Vamos lá, Pedro. Espera aí, um segundo. Talvez feche em cima da montanha, hein. Ah, calma, estou sem roda. Tá. Mochila 2, mochila 2. Ah, todo mundo gritando mochila 2. Ah, eu não tinha visto, velho. Ainda bem que vocês avisaram, guys. Muito obrigado, viu? Ó, caiu aqui. Eu vou dar um bisu lá para ver se tem um curioso. Ficou na gente. Eu estou subindo nos containers aqui, para garantir que estamos tranquilos. Onde caiu o drop? Aqui, ó. Meu NW. Na margem do rio. Margem do rio? Não dá para ver. Não sei, não dá para ver. Não estou vendo o sinal. Cipá caiu dentro do rio. Cipá, fechou em cima da montanha, essa porra, hein, mano. Opa. Tomei. É em mim, é em mim. É lá de cima do morro, hein. É lá de cima do morro, eu vi eles lá no SE, mano. Ah, já vi, já vi, já vi muito alto. Vai tomar. Nossa, está muito alto. Para mim, está impossível de pegar. Errei. Nossa, ele está mirado aqui. Eu gostei daqui. Será não. Dá quanto, mais ou menos, de zoom? Ah, eu não dou zoom, não. Eu vou botando a mira para o alto. Puxa, mano. Nossa, moleque. Está foda aqui a coisa, velho. Acertei o zero. O zero é 400, exatamente. Se alguém quiser colocar 400, zero é 1. Nossa, acertei, moleque. Moleque. Se eu estou com uma arma boa aqui, filho. Caralho, é só bocaço. Não pegou, mano. Tem cara, tem cara. Ah, tem. Nossa, velho. Lá em cima da montanha tem muito. Meu Deus. Está tão longe que não tem textura. Parece uma montanha de massinha. Tem cara dentro dos containers aqui. Ah, não é você, Guilherme. Fio susto do Guilherme. Caralho. Não, eu estou fora. Não, não. Mas fio susto do Guilherme. Ah, tá. Ó, estão atirando você, Guilherme. Cuidado. Eu estava aí, eles tinham usado. Eu sei. Ó o cara correndo lá. Ah, é outro squad indo para cima deles, ó. Caralho. Ih, a porra está comendo lá, mano. Alguém chegou nas costas dele. É. Tu achou o drop, estéreo? Já, já peguei. Era grosa. Hum, que grosa. Tu está com qual ponta aí? Ah, eu tenho o compensador de rifle. Você precisa, Guilherme. Não, eu estou com silence. Ah, tu já está com silence na grosa? Eu ia dar para o estéreo, mas pelo menos tem. Detei um, detei um. Detei de 8x, cara. Eu estou... É, mas eu só tenho essa ponta. Ah, então, Guilherme. Detei o maluco. Ih, matei, matei, matei. Olha, está fechando. Se for para ver alguém de george o pole, é agora, hein. Putz, espero que não feche para a montanha, velho. Senão vai ser um inferno a subir isso aí. Relaxa, porque nós aqui está tudo a vanceta, filho. Vocês querem pegar aquela casa ali, por enquanto? Olha, dá para avançar já. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Vai em cima ainda? É. Vai em cima. Vamos pegar aquela casinha ali, olha. Ou já querem ir para o morro? Cara, então vamos pegar a casinha. Vai que os caras têm que descer. Tem 22 vivos, né? Muita gente ainda. É, muita gente, mano. Enfim, entra aí. Segura a onda aqui, por enquanto, para ir até o próximo lugar e para a gente ver. Olha, tem um carro parado estranho aqui, hein. Vai ter que ousar de força, viu? Deve ter gente aqui dentro, mano. Tem um carro muito estacionadinho ali. Eu acho que eu já estou vendo passar. Vou dar a cena na garagem aqui. Eu acho que eu vi passar algum Vultor nessa casa, não tenho certeza. Ah, caiu, caiu. Pulou, pulou, pulou. Caiu aqui. Morra, romba. Matei um. Batei um aqui fora. Esse aqui eu finalizei, eu acho. Tá, mais um, mais um fora, mais um fora. Nossa senhora, se não fosse a agroada, eu estava fodido. Matou? Faz o loot rápido, faz o loot rápido que vai vir mais gente para cá. E tem os caras da montanha também, não fica parado não. Outro 8x, hein. Tem uma K. Ih, tem uma Rambo, mano. Vou pegar essa Rambo. Matei. Alguém quer a grossa aí? Você vai dropar, cara? Opa, Chief, tu quer o silenciador? Eu quero. Eu acho que eu vou. Se tiver uma sniper. Boa, mano. Deixa eu ver o que tem por aqui que eu queira. Eu consigo dropar aqui porque eu estou sem espaço na mochila, velho. Ai, ai. Eu sabia que era esse cara que está atirando de sniper, mano. Ah, deve estar lá e se eu morrer, eu vou... É, enchendo o saco, está atirando e não acerta uma pomba. Vou pegar esse K. Esse daquele cara lá. Ah, ai, aqui tem um negativo bom para jogar, hein. No azul. Mas já tem gente lá, estou vendo. Atrás da árvore, 120. Ai, caralho, pode botar a cara na bala. Também está de sniper. Errei. Onde ele está? 120, full 120 atrás de uma árvore. Beleza, ultimo arrumado. 105, 120, está vendo lá? Capacete 2. Vou dar uma avançadinha aqui. Só deve ter ele, mano. Ah, já vi ele. Está vendo aí, Patif? Não. 120, você falou. 105, 120 atrás de uma árvore. Ah, vi agora. Olha lá, apareceu. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Matou. Caraca, beijo. Vou casar sozinho, viu? Vamos juntos, Sery. Vamos juntos. Tem um capozinho de um carro no SL, ó. Capozinho de um Dacia. Tem um capozinho de um carro no SL. Tem um cara para lá. Vamos ficar aqui e esperar mais um choque, mano. É, fica pela beira linha. Desnegativo de um minuto, não. Explicado. Vou levar um cover aí para a gente. Vou levar um cover aí para a gente. Cara, quem está dando eco na voz? Acho que é o Pedro. Nossa, acho que é o Pedro. Pedro sem meia. Oxi, mas não... Tá dando um eco, velho. Bom. Ó, tem uns caras em cima da montanha. Deve ter alguém por baixo aqui, perto da gente, velho. Tem outro suppressor aqui. Não é se, hein. Tô vendo. 150, Patife. Tu tá do meu lado, não tá? Tô. Errei, 150. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem uns dentes e eu tô 140, hein. Peraí, foi para trás de uma moita, não conseguiu estar se arrombado, mano. Acertei. Correu. Estérico. Tô vendo na minha frente aqui, calma aí. Vou abrir, vou abrir pela esquerda. Acho que ele tá sozinho, hein. Ele tá naquela pedra lá, você viu, né? Ó, viu, viu. Fica de olho na pedra, eu tô abrindo. Ah, ele tá tomando choque, ele tá tomando choque. Tomou uma. Matei ele. Matou? Morreu pro choque. Não, matei o daqui. Não, matou o outro, não é os vocês, não. Não era esse aí, não. Tá, eu dei um tiro nele e não morreu. Ainda tá lá, Patife. Ele tá tancando esse choque? Não, ele tá naquela pedra ali em cima, 165. Foi. Morreu. Boa. Tô vendo, tem um numa pedra aqui perto também. Ele deitou. Eu vou, Pedro. No meu... No meu 210. Atrás de uma pedra. Tá, eu já vi qual é a pedra, eu acho que deve ser... Bota na minha câmera, Pedro, essa pedra aqui, ó. Deve ser, né? Loguinho aqui, lá que é o fedeiro, né? Foi, foi. Tem o que... Deve ter o time que matou o Pedro aqui agora. A gente tá bem espalhado. É, se é bom ou é ruim. Ô, Pedro. Tô vendo. Acertei uma. 210. Descendo do morro. Um desceu, parou na... Indo pra sua direção, estéreo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Já dei uma nele. Tomou outro. Ah, deitou no meio do mato, filho da puta. Tem visível pra mim. Tem outro, estéreo. Mais à esquerda. Entrei você, estéreo. Tem um. Mais a pedra. Passou, ó. Boa, estéreo. Matou? Um morreu. O outro tá rushando em mim. Outro tá rushando, tô vendo. Tomou uma, estéreo. Tomou uma de M24. Na tua frente, na árvore da tua frente. Morreu, morreu, morreu. Esse aqui morreu? O que tá rushando em você morreu da árvore. Eu não sei se tem mais um. Onde é que tá o outro? Aqui embaixo, aqui embaixo. Na árvore da minha frente. Na minha frente. Morreu. Boa, mano. Boa, boa, time. Caralho, segunda a minha frente seguida. Nossa, quanto tiro. Boa, time, caralho. Que barato. Nossa, sem tiros na automática. Ramo, fiquei surdo. Eu falei.